O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB, a Força Aérea Brasileira, apura as causas da queda do avião da Polícia Federal no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Duas pessoas morreram no acidente e uma terceira vítima foi resgatada com vida. Informações preliminares apuradas pela Itatiaia indicam que a aeronave passava por manutenção em um hangar do aeroporto da Pampulha. Na gravação é possível ver que o avião decola e ainda no ar começa a soltar fumaça. O piloto dá a entender que vai tentar pousar novamente, mas perde o controle da aeronave, que cai fora da pista e entra em chamas logo em seguida. A pedido da Itatiaia, o especialista em segurança de aviação Kerley Oliveira, graduado pelo Instituto Técnico de Aeronáutica, o ITA, avalia, aqui na Rádio de Minas, a dinâmica do acidente. Era uma aeronave da Polícia Federal, um caravan, monomotor, turbo-hélice. É uma aeronave muito boa, força aérea usa muito desta aeronave. É um motor extremamente confiável também, motor turbo-hélice. E o que a gente observa é que a aeronave decola, sobe e parece que teve algum problema no motor. Como é uma aeronave monomotor, o procedimento, como ele estava muito próximo ainda do aeroporto, é tentar voltar. Então você vê que o piloto tenta voltar para a cabeceira, mas infelizmente não consegue e se choca. Como a aeronave tinha acabado de decolar, provavelmente tinha uma quantidade considerável de combustível. E isso levou a acontecer o incêndio. Quando a aeronave decola, principalmente sendo uma aeronave monomotor, geralmente o que acontece é que a gente usa potência máxima no motor. Então, provavelmente estava com potência máxima, o avião subiu de uma forma normal, considerável. Teve uma razão de subida interessante. E parece ter sido um problema no motor. Uma outra hipótese que nós podemos colocar aí, que não dá ainda para a gente afirmar nada, pode ter sido um problema de combustível ou até mesmo choque com algum pássaro. Não dá para a gente ver isso nas imagens, mas nada impede de ter ocorrido um choque com alguma ave que danificou o motor e levou a essa falha. Uma falha, infelizmente, catastrófica. O Brasil registra 1.558 acidentes aéreos nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2023. São 697 mortes neste período. Os dados são do painel de monitoramento da Força Aérea Brasileira. 2014 é o ano com mais acidentes, 175. E também com mais mortes, 83. O ano de 2022 é o que registra menos acidentes, 137. E também menos mortes, 49. Neste período, Minas Gerais registra 141 acidentes. É o segundo estado com o maior número, atrás apenas de São Paulo. Analisados ano a ano, os dados não apontam queda ou crescimento de acidentes e mortes. Os números oscilam de forma aleatória. Professor de Engenharia Aeroespacial da UFMG, Eduardo Bowser, analisa a percepção que muitas pessoas têm de que o número de acidentes aéreos aumenta. Essa análise não pode ser feita de forma simplificada. É necessário que se observe se o número de registros aumentou, quais são as aeronaves que tiveram em operação nos últimos anos, em que circunstâncias. Então, é prematuro se afirmar que o número de acidentes aéreos aumentou, sem que se tenha um completo conhecimento de todas as outras circunstâncias, como o número de registros, horas de voo e assim por diante. O professor fala também sobre a ocorrência maior de acidentes com aeronaves de pequeno porte. Realmente, aeronaves de pequeno porte, elas estão mais sujeitas a acidentes, mas muito mais pelas condições de operação do que qualquer outra coisa. Então, o tipo de operação é mais arriscado, os aeroportos são menos preparados para atender essas aeronaves, as condições de mau tempo muitas vezes são não muito bem avaliadas pela falta de experiência da tripulação, mas principalmente essas aeronaves são pilotadas normalmente por pilotos com menor experiência e que, portanto, têm menor condição de anteceder determinadas dificuldades e tomar as decisões corretas. Repórter João Felipe Loli 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 Repórter João Felipe Loli